E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar um moge de Granny muito louco, galera, onde vai ter muitas passagens secretas, é uma coisa muito doida. Então vamos lá, gente, vamos colocar aqui no modo normal e vamos ver como que, ó, tem como eu colo... Eu vou colocar as texturas da versão 1.8, tá? Que eu quero ver a versão... Ó, tem como escolher a versão, tá? Tá na versão 1.3, tem mais opções, que opção é essa, gente? A mãe da Eslandrina, novas armas, eu vou ativar aqui e eu não sei o que é isso aqui não, gente. Shadows, tá? Ah, entendi, pode travar o jogo, entendi, vou deixar assim então. Ih, gente, eu joguei esse modo uma vez, só que eu acabei me lascando feio, né? Eu não consegui vencer, só que ele parece ser muito bom, né? Tem até um bloco maluco que você pega o bloco e você taca na cara da véia e a véia cai dura, entendeu? Eu quero tentar usar esse bloco hoje. Olha só, os itens eles brilham também, né? O vaso tá brilhando ali, que eu tô vendo aqui o vaso tá dando uns brilhos, gente. Tá, vamos lá então. Vamos pegar, galera, esse bloco aqui que eu falei a vocês no começo que tem esse bloco, não falei? Ó, peguei o bloco. Mano, esse modo aqui é meu doidão, né? Então, por isso que tem esse bloco aqui. Vamos lá, deixa a véia vir pra cá. E vou tentar tacar na cara dela aqui, ó. Toma, véia! Ai, meu Deus, não, não, véia, sai daqui, véia, por favor. É, gente, não deu muito certo, né? Eu acho que eu não sou muito bom tacando isso aqui na cara da véia, não. Não sou, não. Vou deixar esse bloco aí, tá? Depois a gente resolve isso. Ai, ela me trancou. Já sei o que é que eu vou fazer já, ó. Eu vou fazer barulho aqui e vou tentar matar ela ali, gente. Será se vai? Eu acho que vai, né? Vamos ver se vai, ó. Eu acho que eu consigo matar ela se ela tiver de costas. Vamos ver. Ó. Ela tá aqui, ó. Tá, peraí. Ó, gente, matei. Matei a véia galera com o bloco. Consegui, matei, 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 matei. Eu vou jogar o bloco fora, que eu não vou usar ainda. Vamos dar uma explorada aqui pra ver o que é que tem aqui. Ó, aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui também não. A gente tem que olhar tudo, porque tá acabando o tempo, ó. Isso aqui eu vou pegar. Aqui também não tem nada. E eu já vou colocar isso aqui, ó. Olha só, galera. Aqui tem uma passagem. Só que a gente não consegue usar essa passagem ainda, né? Porque a gente só pode usar pelo outro lado, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não dá pra abrir, não. Vamos lá. Vamos entrar na casa de novo e vamos dar uma explorada a mais aqui pra ver o que é que a gente acha. Porque está acabando o tempo, né? A véia já vai... Ó. Isso aqui eu vou pegar, hein? Peguei a balancia. Aí eu tô fazendo muito barulho também. Ó, a chave da... Nossa, que coisa boa. Chave da casinha também, né? Eu vou colocar aqui então. Coloquei. Eu espero que a véia não tenha acordado ainda, né? Que eu tô bem loucão. Fazendo um monte de barulho mesmo. Ó. Peguei. Vamos lá então, gente. Vamos colocar tudo aqui de uma vez. Eita, a véia já acordou, hein? A véia já acordou que eu tô ouvindo ela aqui. Ó, ela fez barulho ali em cima. Tá, vamos lá. Abri aqui. Vamos fazer barulho aqui então. E vamos pegar, galera. A melancia. Vamos lá. Peguei. Ó, a véia parece que tá lá em cima. Tá, então vamos lá, galera. Vamos colocar a melancia aqui. Vamos ver o que é que tem aqui na melancia. Vamos. Gira. Gira não, né? Ah, a chave da arma. É que eu não sei bem se a chave da arma vai ser uma coisa muito útil pra gente. Mas eu vou deixar aqui, ó. Pra gente usar depois. Eu quero ver o que é que vai ter aqui no poço. Vamos ver. Vamos girar o poço. E daqui a pouco eu vou pro esgoto. Pra gente ver as passagens secretas, né? Que eu falei pra vocês. As novas aí passagens do Granny. Vamos lá, ó. Aqui nós temos uma engranagem. Então vamos pegar aqui. Que eu não tô conseguindo pegar, né? Peraí, deixa eu ver. Eu vou subir mais um pouco pra ver se dá pra pegar agora. Ah, agora dá pra pegar. Tá, vamos colocar aqui então. Vamos lá. Olha, gente. Tem uma chave aqui. Que chave é essa aqui, galera? Shotgun key. Gente, é uma chave de uma arma. Tá, vamos lá. Eu acho que eu até sei onde que usa isso aqui. Eu acho que eu até sei. Porque eu lembro que eu vi uma coisa. Ó, a velha tá vindo aqui. Eu lembro que não. Na última vez que eu joguei, Eu vi um armário lá. Meu Deus. Corre. Corre que a velha tá vindo. A velha voltou, gente. Eu pensei que ela não ia voltar. Ah, eu tô preso? Corre. Eu vou por aqui, gente. Eu vou por aqui. É melhor, né? É melhor não arriscar. Tá, vamos lá. Vamos subir. E vamos ver se tem alguma coisa por aqui, né? Essa chave, ela parece ser maior do que as outras chaves. Eu não sei se tô ficando viajando na maionese. Será que eu tô viajando na maionese? Eu não sei, ó. A bateria tá aqui. Tem fuga de carro? É, de carro não. De esgoto? Não sei se tem fuga de esgoto. Meu Deus, o negócio. Sai do meio o negócio. Ai, Jesus. Eu fiz muito barulho. Vai. Olha. Eu tenho uma shot aqui agora. Calma aí, ó. A velha deve tá vindo pra cá. Deixa eu ver se ela tá vindo aqui. Tá, ela não tá vindo, gente. Meu Deus. A velha tá ali. Eu vou ter que fazer barulho pra cá, né? Tá, fiz barulho aqui. Pra ela ir pro outro lado. Que eu quero pegar a shot, ó. Galera, peguei a shot, hein? Peguei a nova shot do Granny aqui. Eu não sei onde é que tá a velha, mas eu vou sair correndo. Galera, tem munição em algum lugar por aqui? Deixa eu ver. Se tem munição aqui que eu não sei. Eu quero ver se tem alguma munição pra gente matar a velha. Ó. Não, mas tem uma arma de choque aqui. E tem a manivela. Tá, só que eu lembro que essa arma aqui de choque não funciona. Eu lembro que é inútil nela. Pelo que eu me lembro, né? Não sei também. Eu vou pegar munição lá embaixo na garagem. Deixa eu tentar. Ah, não tem garagem, galera. Não temos garagem aqui. E agora? O que é que eu vou fazer? Se não tem garagem? O que é que a gente tem que fazer se não tem a garagem pra fugir? E aqui, ó. Só tem um bilhete. Eu queria entrar no esgoto. Vamos ver. Ah, o esgoto deve estar aberto, eu acho. Eu acho que nesse aqui você não precisa de chave no esgoto, né? Pelo que eu lembro, não. Tá, vamos lá. Vamos pular aqui, então. Galera, olha só. Entramos no esgoto. Tá, entramos. Aqui não tem nada, né? Eu pensei que eu tinha alguma coisa. Vamos pular aqui, ó. Meu Deus do céu. Essa água tá muito estranha. Vamos derrubar isso aqui, então? Ah, não. Se eu passar pra cá, eu vou pro porão, né? Pra passagem nova do porão, que eu não mostrei a vocês. E aqui é o quê? Tá, aqui tem a Angelina, né? Ó, aqui tá fechado, gente. Não dá pra fazer nada aqui. Peraí, deixa eu abaixar o volume, que aqui tá muito alto. E aqui vai dar onde? Ah, eu acho que a gente precisa daquela manivelinha lá do Teja aqui, né? Vou tentar ver se é isso, gente, porque eu não sei. E não tem munição também, né? Aqui pra gente pegar. Ó, galera, essa passagem aqui, ó. Passagem nova. Nossa, é um teletransporte, meu. É meio que um teletransporte, né, ó. A gente vem parar no porão agora. E eu não tô conseguindo levantar. Meu Deus, acho que o jogo deu algum bug. Eu não tô conseguindo mais levantar, gente. Ó, não tem mais o botão de levantar, não, hein? Lascou-se. Lascou-se. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar aquela manivela que tá lá em cima. E vou ter que agachadinho agora, gente, porque o jogo bugou. Ainda bem que agachado não é tão lento, né? Porque se fosse, tava lascado mesmo. Até que não é tão... Ai... Ah, velho, botou trap aqui, hein? Consegui passar. Tá, vamos lá. Vamos pegar, então, aqui o negócio. Pega. Pega o negócio, Lucas. Peguei. E vamos ver, gente, se eu vou conseguir abrir aquelas fechaduras lá do esgoto, né? Porque eu não sei o que precisa pra lá. Mas eu acho que deve ser isso mesmo. Porque não tem mais o que fazer no jogo. Ou usar alavanca, né? Tá. Tem que derrubar também aquela chave lá, né? De fenda que a gente não derrubou. Eu vou tentar, então, galera. Ó. Meu Deus, a velha botou uma armadilha bem aqui na minha cara. Ô, Granny. Você complicou minha vida, véia. Você complicou minha vida. Peraí. Eu vou ter que fazer barulho aqui. Porque essa véia tá complicando minha vida hoje, gente. Tá, deixa eu ver se ela vai pra lá. Ela botou uma armadilha bem na minha cara. Aí como que eu vou fazer pra passar? Peraí. Será que eu consigo passar no cantinho sem cair? Eu não sei. Vamos lá. Vamos tentar. Ai, Jesus. Agora lascou. Que eu fiquei preso na armadilha. Não, fiquei não. Agora eu fiquei super lento, gente. Olha só. Agora eu buguei de vez o jogo, hein? Agora acho que eu buguei de vez. Peraí. Será que eu pular aqui ou voltar ao normal? Vamos ver se eu volto. Que eu não sei. Ó, voltou, gente. Agora acho que eu volto ao normal, hein? Voltou, voltou. Tá, vamos lá. Tava bugado. Acho que eu voltei ao normal de novo, hein? Vamos tentar, galera. Então... Ó, voltei, galera. Agora eu tô levantando de novo. Então pra você voltar ao normal, você só precisa... Cair numa armadilha da véia. Cai... Ó. Usei a alavanca, hein? E o que que vai rolar agora? A gente tirou as fechaduras. Tirou. Tiramos. Tiramos as fechaduras, gente, do esgoto. Só que esse esgoto aqui parece que tá mais escuro, né? Do que antes. Pra... Olha, galera. A nova passagem secreta. Meu Deus. A nova passagem secreta, gente, do quintal agora. É muita passagem. E cadê a Angeline? Ó, a gente abriu aqui também. Vamos ver o que que tem pra cá. Que eu não sei, ó. Não tem nada aqui. Gente, cadê os armários de você pegar os itens? Eu não tô vendo. Não tem armário. E cadê a Angeline também? Que eu não tô vendo a Angeline. A Angeline sumiu, hein? Gente, tá uma escuridão. Aqui eu não tô vendo nada. Vocês tão vendo alguma coisa aqui? Porque eu tô ceguinho aqui. Não tô vendo nada. Se a Angeline tiver aqui, lascou. Ó, galera. Aqui era pra ter o elevador, ó. Mas não tá aqui o elevador. Ele meio que tirou as coisas daqui. Olha. Tem como fugir sim, hein? Que aqui tem as coisas pra você abrir. Ó, tem um alicaxe aqui, ó. Peguei o alicaxe. Gente, cadê a Angeline? Que eu não tô vendo ela. Olha, galera. Buguei. Gente, o que foi que aconteceu aqui? Meu... Galera, eu não entendi foi nada, gente. Eu fiquei tipo assim de boca aberta. Porque eu não entendi nada que aconteceu aqui. Galera, o que foi? Que loucura foi essa? Tá, peraí. Eu vou fazer barulho aqui. Fiz barulho? Pra gente ir lá abrir ali os negócios. Galera, que loucura, não é? Tá, eu acho que ela passou lá. Vamos lá. Gente, eu não sei se tem como mesmo fazer a... A fuga pelo esgoto. Que eu não tô vendo. Até agora eu não vi nada do esgoto, não. Tá, vamos lá. Eu vou fazer barulho aqui, então. Pra gente tentar matar ela. Eu queria achar munição da Xótiga. Mas eu não tô vendo munição de Xótiga aqui. Ó, assim que ela ver, eu vou tacar isso aqui na cara dela. Vai comentando aí, galera. Bloco, tá? Vamos ver quem tá assistindo o vídeo aí. Olha, vamos lá. Vem, Granny. Passa aí, querida. Ela tá demorando um pouco pra vir, ó. Olha! Matamos, gente. A Granny com os blocos. Mano, isso aqui é o bloco do Minecraft, né? Que doideira é essa? Ô, Granny. Sai do meio, véia. Sai do meio. Gente, e aí? O que é que eu vou fazer agora? Não sei. Tem que usar o alicaixa ali embaixo, né? No sótão também. Eu vou no sótão. Eu quero ver o que aconteceu ali em cima. Por que eu me teletransportei pra lá? E eu quero voltar no esgoto pra ver, galera. Por que que eu mudei de lugar, gente? Eu quero ver. Tá, vamos lá. Eu vou subir. E vamos lá no sótão. Rapidão. Antes que a Vé acorde, ó. Tem essa chave nova mesmo, galera. Que é a chave lá da Xótiga. Mas não tem munição. Olha, tem coisa aqui. Tem coisa aqui brilhando. Olha, gente. Olha, tem sim. Então quer dizer que tem as coisas mesmo do outro jogo. Não, da versão original do Gwen, ó. O alicaixa lá da fuga. Tá, então... Já temos o alicaixa da fuga, gente. Agora só falta o quê? A chave. E tem que atirar aqui também, né? Eu vou ter que atirar aqui daqui a pouco. Peraí. Eu vou primeiro. Eu vou entrar aqui. Vou lá ver o que é que vai rolar. Peraí. Vamos usar o alicate. Depois vamos pegar a chave da arma. Pra gente abrir ali. O quadro lá embaixo. Olha. Onde é que tá essa Angelina, hein? Esquisito isso. Eu não tô vendo a Angelina aqui não, gente. Ela foi tirar uma folguinha, será? Não sei. Vamos lá. Vamos usar o alicaixa aqui, ó. Ó, dá pra usar? Dá pra usar. Então só fica faltando duas coisas agora pro esgoto, hein? Gente, eu não tô nem aí. Eu vou sair. E eu quero... Ai, olha. Bugou. Eu acho que é bug. Eu acho que é bug, gente. Ó só. Eu acho que é algum bug muito louco de teletransporte, gente, hein? Que está acontecendo, hein? Ó, a veia já acordou que eu tô ouvindo a veia aqui. Eu acho que sim. Acho que é algum bug de teletransporte maluco. Eu tenho munição infinita aqui. É porque tá com a opção de shot. Deixa eu ver. Eu vou fazer barulho aqui pra tentar atirar na veia aqui pra ver se vai, ó. Ah, gente. Funciona sim. É munição infinita. Eu não preciso de pegar mais munição. Entendi. Sai do meio, veia. Sai do meio. Eu quero voltar lá só pra ver o que é que vai acontecer. Porque eu não tô entendendo isso aqui. Eu quero voltar aqui só pra entender. Tá, deixa eu ver. Ah, eu vou atirar aqui na chave de fenda logo pra ver o que é que tem aqui, né? Que a gente já vê se tem alguma coisa interessante. Ai, não. Vamos sair da armadilha? Meu Deus, eu buguei. Ah, tem essa porta aqui. Deixa eu ver. Tem nada aqui nessa porta? Nada, gente. Vamos lá. Deixa eu... Derrubar. Ai, não vai, né? É, gente. Acho que não funciona. Eu acho que não funciona com a arma. Acho que só funciona com a... A crossbow, né? Eu acho que com a arma de shotgun não vai, não. Eu quero ver aquela passagem secreta lá do... Do quintal pra ver se funciona mesmo. Deixa eu ver. Que eu vi que tem uma passagem secreta aqui, mas eu não consegui usar ela, né? Gente, cadê essa Angelina, cara? Deixa eu ver. Eu vou dar uma olhada mais aqui pra ver se... Ai, olha. Eu acho que sempre que eu vou aqui, buga o jogo, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Gente, não tá aqui a Angelina. Ela sumiu, galera. Eu acho que ela sumiu mesmo aí do esgoto. Acho que deu bug. Ela não tá aqui. Eu não sei o que aconteceu com ela, não. Eu vou subir e vou ver o que é que tem aqui em cima. Olha, aqui tem essa passagem aqui, ó. Olha, gente. Passagem do esgoto. Gente, a gente se teletransporta do esgoto, galera. Que doideira. Tá, aqui não tem mais nada interessante, né? Não tem nada. Aqui também não tem nada. Galera, vamos fazer assim. Vamos deixar um like aí no vídeo. Se inscreve no canal também. Ativa o sininho. Comenta aí, gente. Se tem mais alguma coisa que eu não fiz, né? Que eu deixei passar porque eu não sei. Comenta aí, galera. Se vocês já jogaram também esse mod. E tchau.